Bom dia, meus amigos e minhas amigas cabofrienses. Meu nome é o Alessandro Nico, da Praia de Sequeira, presidente do PSDB Cabo Frio. Estamos aqui agora, nesse momento, para esclarecermos os boatos que vêm circulando na cidade de que o PSDB tem candidatura própria. O PSDB não tem candidato e não participará do pleito das eleições de Cabo Frio. Quero aqui deixar bem claro que nós já entramos com o pedido de impugnação da campanha de Cristiane Fernandes. Quero dizer mais que ela entrou com o pedido de candidatura avulsa que não cabe a nós, do PSDB, dar a ela ou não o registro. Só quero deixar bem claro que, como presidente da Executiva Municipal, estou aqui esclarecendo a toda a população, mais uma vez, o PSDB não participará do pleito eleitoral de Cabo Frio. Muito obrigado. Estamos aqui junto com a nossa bandeira do PSDB esclarecendo a toda a população de Cabo Frio. Bom dia a todos e um abraço a todos. E aí E aí E aí